Olá, eu sou o Pedro e seja bem-vindo ao curso de Power Query. Nessa quinta aula, ela vai ser fracionada em diversas aulas, porque eu vou trazer diversos conectores, diversas fontes de dados e tentar explicar ao máximo a particularidade de cada fonte de dados. Começando pela mais comum de todas, que é o Excel, e acredito que, de forma majoritária, boa parte das pessoas que estão assistindo esse curso vão trabalhar com planilhas Excel, então vamos começar por elas. Então, aqui no Power BI, eu vou carregar a pasta de trabalho, como eu disse, eu posso importar tanto dessa parte central aqui, como nesse atalho rápido, ou vir aqui em obter dados e selecionar o Excel, que já está logo aqui, ó, pasta de trabalho do Excel, tá? E o Excel, a gente tem algumas particularidades. Eu vou começar aqui primeiro importando esse, que é o mais comum, que eu já demonstrei nas aulas anteriores, de forma superficial, mas quando nós estamos importando, então, ele traz aqui todas as guias, né, que tem, contém dentro daquele arquivo, e aí você pode visualizar clicando em cima, você pode selecionar uma ou mais que tiver aqui, ele já vai importar todas essas bases, né? Então, eu vou selecionar essa base aqui e vou em transformar. E agora, ó, olha só, ele está carregando, e beleza, aqui ele trouxe todas as linhas que tem naquele arquivo. Agora, eu vou importar novamente um arquivo Excel, e vou carregar esse exemplo 2 aqui. E a gente vai observar a diferença, aí ele vai fazer uma leitura dessa minha planilha, e aqui ele já trouxe um pouco diferente. Ele trouxe a guia, denominada base, que eu renomeei lá e coloquei base, ok? Que é essa pré-visualização aqui. E ele trouxe um tabela 1, que coincidentemente é a mesma informação. Por que que ele fez isso, tá? Então, aqui eu estou com os dois arquivos abertos. Esse primeiro arquivo que a gente importou, é um arquivo comum, que vocês já estão familiarizados, né? E o segundo arquivo, olha só a diferença do primeiro para o segundo. O segundo arquivo, ele está diferente, por quê? Eu gerei uma tabela dele. Então, eu vim aqui inserir, selecionei todo o meu range aqui, e criei uma tabela. Quando eu crio uma tabela, eu criei uma tabela com base nos dados da guia intitulada base. Quando eu crio uma tabela, ela também é carregada para o Power BI. Quando eu vou importar, ele faz a leitura, então, do arquivo como um todo, depois, dentro do arquivo, quantas guias ou abas nós temos, e também quantas tabelas nós temos criado. E qual que é a primeira atenção que vocês precisam ter? Quando vocês criam uma tabela, é importante renomear. Pode ver que aqui está a tabela 1. Tabela 1 pode não significar nada para mim. Se eu tenho 20 tabelas, vai ficar um pouco difícil de identificar o que cada tabela tem de informação. Para isso, é fundamental que a gente nomeie essa tabela. Então, a gente clica em cima da tabela, design da tabela, e aqui eu posso dar um nome. E aí, eu já posso chamar aqui de... Vou chamar de FBase. FBase. Vou salvar e vou importar novamente. E aí, vocês vão ver que ele já vai carregar com esse nome. Então, vai ficar mais fácil de identificar. Ó, FBase. E aí, eu vou importar esses dois. Vou importar os dois. E esse daqui eu vou deletar, que foi o do arquivo 1 lá que só tem as guias, né? Só tem a guia base e não tem a tabela. Aqui eu vou renomear bonitinho. E aí, você vai me perguntar, tá? Mas qual que é a diferença? Deixa eu renomear aqui, ó. É base e aqui guia, né? E aqui vai ser FBase tabela. Só para a gente conseguir distinguir. Aí, você vai me perguntar, tá? Mas qual que é a diferença e qual que é a vantagem, inclusive, né? Tem vantagem e desvantagens. Quando eu carrego a tabela, fica mais fácil. Primeiro, é mais fácil para o Power BI identificar o tipo de dado. Porque, geralmente, no arquivo, a gente consegue definir o tipo de dado. E aí, quando ele lê, fica mais fácil. Mas, vamos supor que, porventura, alguém mexeu na sua base. E aqui no final, tá? Ele inseriu uma informação. Ele inseriu, ó. Eu vou descer bem. Eu vou lá na linha 1000. Na linha 1000. Tá? E vou inserir aqui uma informação. XXX. Vou salvar. E aqui no Power BI eu vou pedir para ele atualizar tudo novamente. E aí, vocês vão ver, já, a principal diferença. Então, se eu vier aqui na FBase, a tabela, e vou descer até o final dela, para ver até a última linha, tá? Ó. São 546 linhas. Vamos conferir aqui, ó. Nós temos 547, 546, porque aqui conta cabeçalho. O Power BI, ele não conta cabeçalho. Então, certinho, nós temos 547 linhas. 46 linhas, que é o que ele está demonstrando aqui, ó. Ele não desce mais. Agora, vamos na guia. Ele tem que dar 546 também, né? Mas, não. Então, olha só. Olha o tanto de informação nula que ele gerou aqui. Por quê? Ele vai fazer isso até a linha 1000. Ó, 999, que menos o cabeçalho. Por quê? É... A gente cria... Quando a gente cria a tabela, não importa para o Power BI, o Power BI, ele vai entender qual que é o início e qual que é o fim dessa tabela. Daquela... Ele cria um limite. A tabela, ela cria um limite de dados. E o Power BI entende e já lê. Não, ele... Eu só vou ler o conteúdo que está dentro dessa tabela. Quando eu não uso tabela, eu uso a guia, ele vai... Ele não sabe qual que é o limite que ele precisa ler. E aí, é mais fácil para ele ler tudo, então. principalmente se tem uma informação perdida aqui no meio disso tudo, que é muito comum, inclusive, ter determinadas sujidades em alguma... em alguma... em alguma planilha. E não precisa nem ser informação visível, tá? Pode ser... Se eu colocar um carácter em branco aqui, vou colocar na linha 990. Porventura, sem querer, eu coloquei um espaço. Eu não estou enxergando essa informação, mas aqui tem um espaço aqui dentro. O Power BI, ele vai ler essa informação, tá? E aqui, então, eu estou gerando dados desnecessários. Você concorda? Olha o tanto de valores nulos que ele está... que ele está carregando aqui. Olha só como ficou minha coluna aqui, ó. Vou colocar o mouse em cima. Deixa eu vir em exibição, qualidade da coluna. Ele está falando que 45% de todos esses dados são dados vazios. Missing values. E ele está lendo, então, informação desnecessária. Aí eu vou ter que primeiro... Antes de fazer... Uma das primeiras etapas do meu tratamento vai ser eliminar aqui remover vazios. Gastei uma etapa à toa. Agora sim, ele filtrou, beleza. Mas aí, lembra que o Power BI, sempre quando você reprocessar a informação, ele vai começar sempre dessa etapa. Da etapa 1, e vai aplicar as etapas de forma de cima para baixo. Então, ele vai passar em todas essas etapas de novo, aplicando. Então, ele sempre vai carregar todas aquelas informações desnecessárias. Se eu vier uma etapa antes do tipo alterado, elas estão aqui, ó. Ele carregou. Só na etapa seguinte, ou seja, só a partir dessa etapa para baixo, que essa informação não vai ser mais considerada. Só que até então, você já gastou o recurso de processamento. E aqui eu dei um exemplo bem... bem sintético. Mas assim, poderia... essa informação poderia ter valores em branco na linha, sei lá, 10 mil. Então, pensa o tanto que o Power BI, por mais que é uma ferramenta robusta e moderna, mas pensa que ele ia penar e ia gastar recursos desnecessários para ler essa informação. Já quando tratamos tabela, ele tem essa limítrofe. Então, ele sabe onde tem que terminar. Abaixo disso, ele está ignorando tudo. Eu posso colocar a informação que eu quiser aqui, ó. Vou subir mais aqui, vou colocar aqui embaixo a informação também. Ok? Vou salvar. Eu vou pedir para ele atualizar, ele vai... Na tabela aqui, ele vai continuar ignorando isso. Tá? Então, como boa prática, para o seu bem, para o bem do modelo e para o bem do seu processador e do Power BI, sempre, quando for um arquivo Excel, quando possível, use como tabelas, tá? Como tabelas. E qual que é a desvantagem? A desvantagem é que você tem que nomear a tabela, senão, na hora da importação, você não vai conseguir identificar, tá? Ó, deixa eu deletar tudo isso daqui. Beleza. E aí, eu vou duplicar isso daqui, mover ou copiar, duplicar, beleza. Mover ou copiar, duplicar, e aí, eu vou falar que essa daqui é a tabela XPTO, né, esse daqui é a base, e esse daqui é dimensão, só como exemplo. Então, eu nomeei as tabelas, eu dei o nome para elas. quando eu importar para o Power BI, vamos importar novamente, excluir aqui, excluir aqui, vai ser mais fácil identificar, tá? Então, só esse tipo de cuidado que você precisa ter ao carregar uma tabela, tá? Sempre dá um nome para ela, porque senão vai ficar difícil, você pode ter dezenas, né, aqui de tabelas. se você não nomear, você vai ter que ficar clicando um em cima de cada uma para saber o que eles estão trazendo de informação. Aqui, ó, você pode importar várias tabelas ao mesmo tempo, e não precisa ser, ah, eu só posso importar a tabela, não, eu posso importar a tabela e a planilha aqui também, a guia, eu vou importar tudo, ele vai carregar como arquivos distintos, tá? como tabelas distintas, então, por mais que todas aqui, no final das contas, nesse exemplo, seja a mesma, ele carregou de maneira distinta, lá no código M, aqui, ó, o segundo parâmetro, ele fala aqui, ó, a tabela, né, ó, olha só, aqui, ele tá mostrando que o item, né, é a tabela da dimensão e o tipo é uma table, tá? É uma tabela. Na base, quando eu importo a guia direto, é diferente essa informação, ó, ele tá falando que o item, né, ele tá dando o nome do item e aqui, ó, que é uma sheet, ou seja, é uma planilha, tá? E eu tenho um exemplo aqui de uma base que, aí eu tenho as tabelas tudo definidas, bonitinhas, e aí se você já nomeia, né, o nome, o nome da tabela, ele já importa com o nome certinho, né, você não vai precisar ficar renomeando e etc, tá? Eu vou importar ela aqui só pra vocês verem como é mais fácil. Base demandas. Olha só, então ele carregou e como eu renomeei as tabelas, já dei um nome certinho, fica mais fácil de identificar, tá? e no momento da importação, ele já vai importar com esse nome, facilitou bem a minha vida e aí eu não corro aquele problema também como são tabelas de ele puxar caracteres nulos, tá? Então aqui, beleza? Cada tabela aqui é uma informação e já tá mais fácil aqui de trabalhar. então é assim que a gente importa dados de arquivos Excel. A gente se vê na próxima aula. não se vê ela. E aí vai